Pois não, deputado Bebeto. É uma honra. Eu, caro líder Tadeu Alencar, a fala de V. Exª, refletindo esses últimos quatro anos e as sucessivas crises que nós temos enfrentado nessa legislatura, é extremamente madura. Uma reflexão apropriada de uma esquerda democrática com compromissos com o Brasil, que claramente não apenas indica os problemas que a nacionalidade vivencia, mas, acima de tudo, aponta caminhos. E, de fato, com a alteração da rota democrática que nós tivemos em função do impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, nós enfrentamos um conjunto de crises que se agudizaram, a saber, a crise econômica com o flagelo social que produziu de mais de 14 milhões de trabalhadores, a reforma trabalhista em que há uma prevalência do negociado sobre o legislado, questões relacionadas à reforma da Previdência, que, embora seja necessária, mas o viés adotado para realizá-la é extremamente nociva à sua própria sociedade, sem objetivamente deixar de considerar nessa sua fala a crise econômica, que, na nossa opinião, é das mais dramáticas, colocando não apenas o setor produtivo em dificuldades, mas a classe trabalhadora de forma geral. A governança pública está em xeque e V. Exª traz esses temas que são extremamente atuais. Parte do compromisso, não apenas de V. Exª, mas refletido por V. Exª como um compromisso do nosso partido PSB, nós temos aqui que louvar a sua fala, a correção dela, sem qualquer extremismo, mas baseado, acima de tudo, numa realidade objetiva da política real. E, por isso, eu quero lhe parabenizar. A cidade de Pernambuco, o Estado de Pernambuco, tem um grande deputado. V. Exª é a expressão do que de melhor esta casa tem, do que de melhor produziu a política de Pernambuco, quer seja como secretário que foi do ex-governador Eduardo Campos, mas, sobretudo, na desincumbência das suas tarefas parlamentares, demonstra nesta casa a responsabilidade que tem tido V. Exª na condução da liderança do nosso partido, mas, acima de tudo, em respeito aos votos que lhe foram conferidos pelos pernambucanos, sendo assim, uma expressão das mais importantes para o povo brasileiro. Parabéns, deputado. Agradeço honrado a vossa intervenção. Me deixa profundamente feliz, deputado Bebeto.